Olha, eu sou a Sofia. Eu tô balançando aqui e vendo as esculturas de lixo, feita de lixo. Aonde você tá? Eu tô com a barra de ginástica e brinquedo. E agora eu vou ir pra cá. Aqui é muito legal. Eu faço competições com meu irmão e com meu lindo parque de time e o filme. E agora vocês vão ver a mesa. Só com o pé. Cuidado, Sofia. E agora eu vou parar pra ir lá sentando. Onde tá seu irmão? Meu irmão, eu tô vendo aquela escultura. Vocês querem ver? Peraí, peraí. Deixa eu te acompanhar. Então vocês não querem ver. Aqui tá a escultura. É o que dá pra mexer. Minha irmã está montando, eu vou ficar dentro desse. Vamos voltar com a dinástica. O meu pai é doido, tá? Agora vamos girar junto. Estique as suas mãos pra girar. Estique, 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 estique. Estique, estique, estique. De novo. Estique, estique, estique. A mão voltou. Fim de jogo. Fim de jogo. Tchau, amor. Agora estou dentro de mim com a pedra. Tchau, pessoal. E não sentem essa escultura. Suja seu bumbum, tá? Eu te tiro isso aqui.